Oi gente, aqui é mais um vídeo do nosso canal, no vídeo de hoje a gente tá levando as vacas, gente, no meu tio e lá pra roça, gente A Ana tá levando, ó os bezerros ficam lá, gente, ó A Ana tá levando elas, lá pra roça Olha lá o miguel que tá A Ana tá levando as vacas E eu Oi gente 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Estamos chegando já, gente. Ela já chegou já, gente. Ela já vai entrar já na roça. Finalmente chegando. A gente já aprendeu já lá e soltou lá. Tchau, gente. Dá o joinha, esquece do canal e tchau.